Oi, gente! Voltei, voltei pra conversar com vocês sobre mais uma leitura grandiosa que eu fiz recentemente. Eu finalmente tive a minha experiência de leitura com o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu li por essa edição aqui da Dark Side Books, que tá muito completinha e também muito perfeita com a sua diagramação, com os seus textos extras, tanto de pós-fácil quanto de prefácio. Tá uma edição bem completa e eu queria já aproveitar o momento pra agradecer a editora Dark Side por estar apoiando o meu trabalho. Também agradecer a você que tá aqui assistindo esse vídeo. Saiba que é muito importante pro meu trabalho que você esteja aqui, que você assista esse vídeo, que você interaja, comente, curta o vídeo. Compartilha aí também com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. E se você tá chegando aqui no canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho pra você receber todas as notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Tem sempre vídeo de resenha, vídeo de indicação de livro, listas de livro, enfim, muito conteúdo pensado com muito carinho e executado também com muita dedicação pra vocês. Bom, como eu falei, então, eu li esse livro grandioso, O Coração das Trevas. E assim, gente, eu quero aqui mais uma vez ressaltar e incentivar pra que cada um de vocês tenha suas experiências literárias com livros grandiosos. Livros que já são muito recomendados ou que já são aclamados, de certa forma, pela crítica, enfim, pela literatura de modo geral. Esse livro, O Coração das Trevas, ele é um clássico mundial escrito por Joseph Conrad. Só que é aquele tipo de situação que eu geralmente falo aqui no canal. Você só entende a grandiosidade de um livro quando você tem um contato com a história. E mais do que isso, eu considero que uma grandiosidade de um livro só se apresenta pra um leitor com três coisas. A história em si, conhecendo o autor e conhecendo a época em que esse livro foi escrito. E aqui no caso dessa edição do Dark Side Books, a gente tem todos esses três elementos sendo muito bem passados pro leitor, fazendo com que a nossa experiência seja ainda mais enriquecedora. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a gente tem textos extras aqui nessa edição? Textos de prefácio e também textos de pós-fácio? Então, esse texto de prefácio é uma introdução que foi escrita pelo próprio tradutor dessa edição, que é o Paulo Javieri. E ele já introduz o livro para o leitor, falando mais sobre quem escreveu o livro, pra gente se aproximar do autor e assim se aproximar também da obra dele. O que pra mim fez com que essa história ficasse ainda mais grandiosa. No caso, Joseph Conrad, na verdade, nasceu Yosef, porque ele é ucraniano, filho de pais poloneses, e ele só se mudou pra Inglaterra com seus 20 e poucos anos. Ele nem falava inglês, ele foi aprender o idioma muito mais velho, assim, né, na vida adulta. E o que é mais curioso é que ele escreveu O Coração das Trevas num idioma que não era o seu idioma materno. Então ele precisou, de fato, conhecer muito esse idioma, dominar esse idioma. pra escrever um livro tão cheio de detalhes, tão cheio de sentimento e também de ambientação, como ele faz aqui em O Coração das Trevas. O que, de fato, me surpreendeu bastante, porque quando você lê esse livro, por mais que você esteja lendo a tradução do livro, ainda assim você se aproxima dessa narrativa, dessa forma como ele tem de explicar as coisas. E é muito interessante quando você percebe que, na verdade, ele tá escrevendo no idioma que nem é o seu idioma materno. Ou seja, o quanto ele dominou um idioma estrangeiro pra escrever uma obra-prima nesse idioma completamente diferente do seu materno. Além disso, o Joseph Conrad, ele também foi marinheiro, assim como o protagonista da história que a gente conhece aqui em O Coração das Trevas. Além disso, conhecer mais sobre a vida do Joseph Conrad faz a gente entender mais facilmente como que essa história tem o seu o quê? Porque a gente descobre aqui nessa introdução do Paulo como que o próprio Joseph, ele tinha muito interesse pelas regiões vazias, né? Chamam vazias as regiões do mapa ali da África, porque eram áreas ainda não exploradas, portanto não cartografadas ainda. Então ele tinha muito interesse por essas regiões e ele sempre teve essa vontade de conhecer o Congo. E é no momento ali da vida adulta dele que ele não tá conseguindo emprego, é que ele vai se candidatar pra trabalhar numa companhia de exploração africana. Ou seja, ele que já tinha um passado marinheiro, né? Ele já havia trabalhado com isso antes, ele acaba se candidatando pra trabalhar nessa companhia. E ele acaba conseguindo. Ele vai então trabalhar nessa companhia, ele vai navegar para a África, ele vai realizar esse sonho de conhecer essa região vazia ali do mapa que tanto instigava ele. E aqui nessa edição tem inclusive umas passagens do diário dele enquanto ele tava viajando para o Congo, que também é bem interessante e enriquece ainda mais toda a experiência de leitura. E tudo isso, toda essa vivência que ele teve, né? Nessa experiência de viagem serviu como uma grande bagagem pra que ele escrevesse Coração das Trevas. Já que aqui nessa ficção a gente tem a história de alguns homens que são marinheiros e eles estão no Rio Tamisa em Londres esperando a maré subir pra que eles comecem a trabalhar. E toda a história vai ser narrada por um desses homens, um desses tripulantes que é o Marlow, mas a gente já percebe que o narrador dessa história na verdade não é o Marlow, né? A gente já tem ali no começo do livro um cara que tá dentro do barco que vai ouvir a história do Marlow. Então a gente tem uma dupla narrativa, a gente pode dizer assim, dentro da história. E o Marlow vai contar pra essas pessoas toda uma história muito parecida com a do próprio Joseph Conrad indo até o Congo. Ele vai contar sobre quando ele começou a trabalhar pra essa companhia de exploração africana, que ele acabou viajando também pro Congo. E que era tudo muito empolgante pra ele, sabe? Essa coisa de descobrir uma nova terra, de ter essa nova experiência. E ele vai narrando com uma riqueza muito interessante de detalhes, que pinta na nossa mente, assim, toda a paisagem que ele vai vendo durante essa viagem. Então ele vai contando sobre todas essas paisagens, sobre como foi descobrir e vivenciar esses dias dentro da selva, aquelas regiões com uma geografia e um clima completamente diferente daquilo que ele conhecia. Bem como toda a interação que ele vai tendo ali com o passar dos dias, tanto com os europeus que estavam ali naquela companhia pra fazer essas descobertas e também explorar essas terras, quanto com os próprios nativos. Então, essa viagem serviu pra que ele tivesse essa realização desse sonho de conhecer essas terras que ele nunca tinha imaginado como seria, né? Que era uma curiosidade muito grande dele. Como também ter contato com um lado da humanidade que não é aquilo que ele tava imaginando. Enfim, o Marlon embarca nessa nova aventura, uma coisa que pra ele tá sendo muito empolgante. E vai trabalhar nessa companhia, que é uma das várias que ocorreram durante o imperialismo europeu, que tem esse pretexto da civilização, né? De civilizar povos selvagens, de crescer os impérios que estão alcançando novas terras antes não conhecidas, que estão explorando essas novas terras. Então, tudo na época era pautado em cima dessa base do desenvolvimento, né? Essa ideia de desenvolvimento que a gente fica se questionando, desenvolvimento pra quem, né? Essa pergunta fica ainda mais gritante pra gente quando a gente vai vendo a interação dele com essa nova realidade, né? O progresso, o desenvolvimento é pra quem, não é mesmo? Porque uma vez que ele começa a ter essa interação com esse novo lugar super selvagem, e que ele vai também presenciando a relação entre o homem branco europeu e o homem nativo, ele vai percebendo que as coisas não são muito, né? Nesse sentido de benfeitoria, porque ele vai ter contato com o lado podre da humanidade dentro dessa nova realidade ali que ele tá inserido. Então, ele vai vendo como o homem branco explora os colonos, explora também até a última gota todas essas terras, todas essas riquezas naturais, né? Esses recursos naturais causam, então, desequilíbrios, né? Ecológicos, causam também impactos ambientais, causam muitas vezes matanças, assim, extermínios animais absurdos. Uma vez que um dos principais itens que estão sendo explorados durante esse período por essa companhia belga é o próprio marfim. E o marfim a gente sabe que provém de presas de elefantes, né? De certos animais. Então, a gente já vê ali que existe toda essa exploração da fauna, da flora e até mesmo dos nativos dessa região. Então, ele vai ter o contato direto com a parte podre da humanidade, o lado horrível dessas explorações. E a gente percebe, sim, aqui na narrativa do Joseph Conrad, certo? O tom de crítica a tudo isso que ele tá vendo, a tudo isso que ele tá vivenciando. E isso certamente atua como um farol, né? Iluminando certos acontecimentos que por muito tempo foram obscuros e que se mantiveram, né? Na obscuridade por muito tempo, sob esse pretexto, então, do desenvolvimento e do lucro. Enfim, de tudo aquilo que o imperialismo europeu usava pra explorar, né? Novas terras, novos povos. E, enfim, com isso, dizimar povos e também recursos naturais e ecossistemas inteiros, né? O que eu gostei muito nesse livro é que ele traz todas essas informações e traz esse teor de crítica bastante sutil. A gente tem aqui nesse livro um personagem que ele é meio que uma figura endeusada dentro da companhia que é um explorador, um explorador muito famoso que já explorou muitas, muitas terras e ele é o cara principal do marfim, né? Ele é a pessoa que mais explora marfim, que mais vende marfim e traz marfim pra Europa, né? No caso, levava marfim pra Europa. E tem toda uma figura meio que endeusada em cima desse cara porque ele, além de fazer todas essas explorações, né? Conseguir tanto desse material ele também, de certa forma, acabou conseguindo dominar certa parte desse povo nativo ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo ali que as coisas não são muito bem assim, né? Ele tem a sua fama, mas ele também tem... Ele fez seus inimigos ali dentro a gente vai vendo como tudo isso é funcionando aqui ao longo da história e como é a interação do próprio Marlow com esse personagem. A gente tem aqui cenas de interação desse personagem com a vida selvagem em sua mais pura essência seja com a natureza, seja com os povos nativos dessas regiões e como que eles agiam, as suas culturas, os seus rituais em algum momento aqui no livro, inclusive, eu lembro de ter certo incômodo pela forma como o protagonista, né? O narrador enxerga determinados rituais falando como se fosse uma resposta de algo meio satânico alguma coisa assim o que traz certo terror negativo da visão europeia pra esses rituais, esses acontecimentos o que pra mim não foi tão positivo assim. E pra finalizar o livro, a gente tem aqui no final textos de pós-fácil que são muito interessantes como eu já falei, temos então as passagens do diário do próprio autor quando ele fez a sua viagem para o Congo temos também o texto de Virginia Woolf falando sobre o Joseph Conrad que é muito interessante também e temos também o último texto aqui que foi escrito por Carlos da Silva Jr sobre o texto de Para Nunca Esquecer onde ele vai fazer um paralelo sobre todas essas explorações europeias a países africanos com todos os acontecimentos que aconteceram no ano de 2020, né? no ano passado após a morte do George Floyd todo aquele movimento do Black Lives Matter e como que a partir desses eventos, né? esses protestos que aconteceram no mundo inteiro várias estátuas que homenageavam grandes exploradores grandes homens que assim de fato dizimaram e também escravizaram vários povos nativos africanos todas essas estátuas acabaram indo pro chão isso porque todas essas manifestações levantaram esse questionamento sobre como a gente está frequentemente homenageando pessoas que causaram mais tragédia do que benfeitorias para a humanidade e tudo isso casa muito certinho com o que a gente lê aqui em O Coração das Trevas porque foi justamente uma companhia belga sob o comando do rei tem até aqui escrito Leopoldo II que foi uma das companhias e um dos reinados, né? no caso de Leopoldo II foi um dos reinados que mais explorou e que mais colonizou foi um dos mais violentos, sabe? dentro dos países novos, né? descobertos esses países que estavam então sendo explorados ali na África e também outros continentes por esse rei pela Bélgica por essa companhia belga e a gente tem aqui também no caso o Marlon que acabou trabalhando para uma companhia belga e que conheceu e teve contato com esse personagem super icônico ali que foi um grande explorador ou seja tudo está muito interligado tudo faz muito sentido e tudo tem um grande significado aqui dentro da história por isso, então eu digo que essa foi uma leitura de um livro grandioso e que eu espero que tenha conseguido convencer vocês a fazerem essa leitura o livro é curto como eu falei a gente tem textos de pré-fácil e de pós-fácil a história em si é bem menor tem cento e poucas páginas então eu deixo aqui a minha forte recomendação para você caso você ainda não tenha lido esse livro eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a sua aquisição lá na Amazon esse é o meu link de afiliado então comprando por ele você me converte uma comissão sem pagar mais nada por isso e eu deixei o melhor para o final porque eu vou sortear uma edição dessa aqui de Coração das Trevas lá no meu Instagram eu vou deixar o link do post aqui embaixo no box de informações para você participar é bem simples você precisa seguir o meu perfil o perfil da Dark Side Books e também comentar marcando três amigos lá na foto eu vou fazer esse sorteio ainda essa semana e aí eu vou entrar em contato com o vencedor pelo próprio Instagram mas era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje mais uma experiência incrível de leitura que eu espero ter convencido você a ter essa experiência também quero agradecer muito pela sua companhia pelo seu apoio quero agradecer aos membros também por todo o apoio que me dão sempre muito obrigada galera eu vou ficando por aqui mas a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo e até a próxima tchau 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 t